Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto de fundamental importância, é a marca pessoal. Bom, se você estiver ocupado agora para tudo que você estiver fazendo, para prestar atenção nesse vídeo, porque eu preciso que você escute esse vídeo aqui com a intuição, não com os ouvidos, não com a razão e nem com a emoção. É preciso que se perceba esse vídeo aqui, o que eu vou falar de outra forma, de uma forma mais intuitiva. Agora, se você não puder parar o que você está fazendo agora, para esse vídeo aqui e deixa para escutar depois, quando você estiver com mais calma, ok? Bom, nós vamos falar hoje sobre marca pessoal. O que é marca pessoal? Bom, antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês que eu venho seguindo um raciocínio estratégico aqui nesse canal de treinamento para arquitetos e engenheiros, para que nossa configuração profissional mude, melhore e os profissionais, a partir de agora, tenham sucesso e o sucesso merecido. Bom, primeiro eu comecei com o curso de perícia técnica judicial, que ensina o arquiteto e o engenheiro a trabalharem no poder judiciário. Depois, eu ensinei o curso de licitação, que mostra e explica como trabalhar dentro da administração pública. Esses dois lugares, poder judiciário e administração pública, são mercados de trabalho promissores e que vão ter a demanda cada vez maior, visto que, ao passar toda essa situação atual, a tendência é a necessidade cada vez maior de técnicos verdadeiros, competentes, como os arquitetos e os engenheiros, que são insubstituíveis. É bom frisar isso aqui. Bom, depois desses dois cursos, eu me preocupei em passar para vocês as noções básicas do marketing digital, que eu já venho trabalhando em tentativas e erros há 10 anos. É isso mesmo, desde que começaram as redes sociais lá atrás, o YouTube eu já tenho há 10 ou 11 anos, Twitter, o meu blog eu comecei em 2008, mas era uma época ainda que as redes sociais eram trabalhadas não tão tecnicamente como são agora. Era feita de uma forma sem critério. Porém, toda essa minha experiência veio evoluindo. Fiz curso, estou fazendo outro curso agora e, com isso, resolvi passar aquilo que deu certo para vocês no curso de marketing digital, que está acontecendo aqui no canal. Agora, eu vou dar um curso de Instagram para arquitetos e engenheiros. Ah, por que arquitetos e engenheiros? Bom, muitos arquitetos têm me procurado com esse questionamento, por que eu não dou cursos somente para arquitetos, já que eu sou arquiteta? Pessoal, eu não consigo separar o arquiteto do engenheiro. Nós estamos linkados o tempo todo. Tudo que eu falo para o arquiteto, seja na perícia, seja na licitação, seja no marketing digital, serve para o engenheiro e vice-versa. Não tem como separar, mesmo porque a maioria das nossas atribuições são compartilhadas. Portanto, quando eu dou os cursos para os dois, é porque, com certeza, o que eu falo para um serve para o outro. Bom, sendo assim, nós precisamos entender, a partir de agora, o marketing digital, como trabalhar as nossas redes sociais para que a gente consiga angariar clientes de uma forma mais inteligente e angariar os clientes certos, porque não adianta a gente ficar se matando para conseguir clientes que realmente não vão nos trazer o retorno merecido. Isso é, não vão valorizar o nosso trabalho, que é o que vinha acontecendo comigo há um tempo atrás. Eu trabalhei quatro vezes na administração pública, antes disso trabalhei por conta própria, inúmeras vezes após isso continuei trabalhando por conta própria, já trabalhei em grandes empresas, em grandes construtoras, e tudo isso me trouxe uma grande experiência na construção civil e na administração pública. E na terceira vez que eu trabalhei na administração pública, eu me vi num esquema de corrupção horroroso, onde eles queriam que eu participasse e eu me recusei a participar desse esquema. Sendo assim, eu passei por uma fase complicada, no começo desilusão, depois um pouco de revolta, até que eu comecei a mexer com flores, com paisagismo, que era um nicho profissional na nossa área de arquitetura que eu não havia mexido, que eu não havia atuado ainda. Não comecei a trabalhar como paisagista, e nem estou fazendo projetos de paisagismo, nem pretendo, porque não tenho tempo. Mas foi algo que me tirou daquele estágio de letargia que eu estava. Mesmo porque isso aí se somou a uma questão que já estava me incomodando, que era pegar trabalhos, trabalhar com coisas que eu não queria mais, que não me agradavam. Pequenas reformas, coisas que na verdade eu nem nunca gostei, porque o meu forte sempre foi a construção. E algo estava faltando na minha vida, e eu percebi e acabei descobrindo que era justamente o ensinar, o educar, passar a minha experiência nas diversas áreas que eu atuei para os arquitetos e engenheiros que estão começando. Sendo assim, eu consegui criar a minha marca pessoal, que é essa aí, que está sempre aqui nos meus vídeos. A minha foto, que eu estilizei no Photoshop, e as flores. Por que das flores? Porque as flores me colocaram em um momento de mudança. Elas criaram uma transformação em mim. Então, elas passaram a ter um papel de fundamental importância na minha vida. E é por isso que elas estão na minha marca pessoal. Bom, tudo isso eu falei para poder fazer uma introdução e mostrar para vocês a diferença entre marca pessoal e logomarca. A logomarca é isso aqui, é algo frio, que representa simplesmente um negócio. E pessoas se conectam com pessoas, não se conectam com marcas, com desenhos, com figuras. Então, é preciso que o arquiteto e o engenheiro tenha uma marca pessoal, e não uma logomarca. Antigamente, nós só tínhamos a logomarca. A gente até contratava profissionais especializados em fazer esse tipo de criação, fazer esse tipo de arte. Hoje em dia, a logomarca está cada vez mais reduzida no mercado. Eu costumo ver algumas empresas, alguns profissionais, que lá no perfil do Instagram, na foto, colocam a logomarca da empresa. O que eu acho que é um grande erro. Volto a dizer, as pessoas precisam se conectar com outras pessoas. Ainda mais nesses tempos em que a solidão está cada vez maior. Então, nós precisamos ter, novamente, vou falar uma marca pessoal. Não mais essa logomarca. Essa aqui era a minha logomarca que eu usei durante anos. SVOC, com essa simbologia da arquitetura, que é as iniciais no meu nome, com o desenho. É a famosa logomarca. Acho que foi esse ano, ou a partir do ano passado, mas eu acho que foi esse ano. O tempo está passando tão rápido que eu estou perdendo a noção. Mas eu acho que esse ano eu parei de usar e comecei a usar a minha marca pessoal, que é essa aí. É o Personal Branding, que chamam. É aquela que tem a nossa cara. E é aquela imagem que todo mundo vai olhar e vai lembrar de você. Vai saber que ali é o seu espaço. Que aquilo ali é seu produto. É seu trabalho. Então, o engenheiro e o arquiteto precisam ter uma marca pessoal. Porque a pessoa que procura um engenheiro ou um arquiteto, ele está procurando uma pessoa e não um androide. Ele está procurando um profissional humano que simplesmente realize os seus sonhos. Aquele sonho da casa própria ou do seu escritório. Enfim, vocês percebem a importância do papel do arquiteto e do engenheiro? Pois é, a importância é enorme. E simplesmente isso tem que ser valorizado. Então, o intuito desse vídeo aqui é porque eu quero que vocês, antes de começarem o curso de Instagram, vocês entendam o que é a marca pessoal e comecem a trabalhar em cima da sua marca. Primeiro, comecem a tirar fotos em vários ângulos, em vários ambientes, até vocês encontrarem uma que vocês realmente se identifiquem. Se vocês souberem mexer com o Photoshop, editem ela no Photoshop, recortem, coloquem algum elemento, que é o elemento que você percebe que é aquele que conta alguma coisa sobre a sua história, assim como as flores contam para mim. Foi através das flores e desse canal aqui do YouTube que eu consegui encontrar, finalmente, a minha marca pessoal. E acabei, parei de usar a minha logomarca. Isso é importante demais, antes de vocês começarem a formatar o Instagram. Porque, por exemplo, o Instagram, ele está desse ano, principalmente esse ano, ele começou a dar uma guinada de 360 graus. Ele virou uma plataforma, é muito abrangente. Ele agora, inclusive, está aceitando vídeos no IGTV, assim como ele tem as postagens que trabalham com imagens e tem o Stories. E o Stories trabalha justamente com a marca pessoal. Porque é onde você vai falar de você como pessoa. É onde você não vai ficar falando somente do profissional. Você vai fazer um mix com o profissional e com o pessoal. Porque quem procura você no Instagram, não quer somente ver aquilo que você sabe. Ele quer saber quem você é. Portanto, é importante demais, antes de começar a montar o Instagram, você já ter essa marca pessoal. Depois da marca pessoal construída, você vai começar a trabalhar isso no seu dia a dia, no Instagram, no Stories, na postagem. Isso tudo vai formar um conjunto e mostrar quem você é ao seu potencial cliente. E aquele que for lá te procurar na lupinha vai te encontrar e você vai realmente angariar e captar aquele cliente que você procura e que você quer. Então, é importante que vocês percebam a diferença do que é a logomarca e do que é a marca pessoal. Depois disso tudo, nós vamos começar a trabalhar o Instagram, ver toda a parte técnica, como montar a bio de forma a angariar o cliente através do algoritmo do Instagram. Vamos ver como é que a gente pode trabalhar o Stories. Eu vou passar para vocês exemplos de postagens, vou passar um cronograma de postagens diárias, os assuntos que vocês podem falar em cada dia. Vou mostrar exemplos de perfil de Instagram que são muito bem montados. E vocês entrem lá no meu Instagram, arroba arquiteta Sheila, que eu comecei a trabalhar de uma forma muito mais criteriosa de um mês para cá. E o meu Instagram, que tinha 713 seguidores, já deu um pulo para 730, uma coisa dessa assim. Porque eu não trabalhava o Instagram de forma técnica nem criteriosa. O meu foco principal sempre foi o YouTube. Era que eu sempre trabalhava de forma mais incisiva, e isso há 3 anos. Porque, é como eu falei para vocês, eu já tenho ele há 10 anos, mas eu só postava meus trabalhos, eu não aparecia nos vídeos. Eu só comecei a aparecer nos vídeos de 2017 para cá. Comecei a trabalhar o YouTube com um novo enfoque. Então, eu não trabalhava o Instagram da forma que deveria ser trabalhado. Eu comecei a fazer isso diante das mudanças que eu vi acontecendo no Instagram. Eu comecei a trabalhar isso de um mês para cá. E o formato dele já está completamente diferente. E a mudança já está visível. Então, o meu recado hoje aqui é esse. E eu vou deixar uma tarefinha de casa para vocês. Vocês vão trabalhar na marca pessoal de vocês, para depois vocês conseguirem acompanhar o curso de Instagram e poderem, com a marca pessoal, montar o seu perfil e começar a trabalhar o dia a dia dessa plataforma que está maravilhosa, está diversificada e está com uma quantidade de ferramentas excelentes. O Stories tem os stickers. Cada sticker daqui tem uma função. Te ajuda a interagir com as pessoas que estão indo até a sua plataforma, até o seu Instagram. Então, é muita coisa bacana para aprender. Mas, antes disso, eu preciso que você formate a sua marca pessoal para você poder, depois, lá no Instagram, ter facilidade de trabalhar o backstage, que é os bastidores, lá nos Stories, onde você vai fazer uma mixagem entre profissional e pessoal. Tudo isso é um conjunto e é uma coisa intuitiva. É o que eu falei aqui. Não é visto nem com a razão, nem visto com a emoção. É algo intuitivo e a intuição é a maior inteligência que a gente tem, com certeza, e sem dúvida alguma, nem medo de errar. A intuição é a melhor conselheira. Então, a tarefa de casa para vocês vai ser montar a marca pessoal de vocês, para no próximo encontro a gente poder falar um pouco mais sobre isso e, aí, então, começar o curso de Instagram para arquitetos e engenheiros, ok? Então, até o próximo encontro.